Apresenta, esse tal sorriso, o programa tem a produção e apresentação de Carlos Zan, Severinho Ribeira e José Artea, que conta com o apoio cultural do Cultura, fundo pelo governo de sentido da cultura, da cidade e da Secretaria da Educação do Governo de Estado do Terceiro. São dezenove horas e dois minutos no Recife. Boa noite, estamos dando início a mais um programa Esse Tal Chorinho, a voz do choro pernambucano. Sou a Eveline Oliveira e estou na companhia de Carlos Dantas. Juntos iremos mostrar o melhor do choro em Pernambuco. Boa noite, Eveline. Boa noite a todos os nossos ouvintes. O programa de hoje recebe a visita do grupo de choro Infanto Juvenil do Sesc de Santo Amaro. que já está aqui se preparando para tocar muito choro para todos nós. Hoje é dia 16 de outubro, aniversário de morte de João Teixeira Guimarães, falecido em 1947. Sabe quem é ele? Você não sabe, vamos ouvir mais um capítulo da história do choro na voz de Adelson Cunha e saber quem era a história do choro. Teixeira Guimarães. O programa, esse tal Chorinho, apresenta agora uma linda história do choro. Acabamos de ouvir mais um capítulo da história do choro. O texto foi de Carlos Dantas e a alocção de Adelson Cunha. 19 horas 13 minutos no Recife. O programa, esse tal Chorinho, a voz do choro pernambucano, tem o apoio cultural do Fubultura, da Fundarte, da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. E vai lá todos os sábados, às 19 horas. Na Rádio Cunha FM 96.7 MHz. E em época de segundo turno, avisamos aos nossos ouvintes que a Associação de Cantores e Intérpretes de Pernambuco está organizando a eleição dos melhores da música em 2010. E as votações já estão abertas. Na categoria Programa de Rádio, esse tal Chorinho está concorrendo. Acesse o blog Choroteria Recife e participe desse pleito. Dê uma força ao choro e vote. E a sua participação no programa, esse tal Chorinho, pode ser feita pelo telefone do 3224-5153. 3224-5153. Ligue e participe. Vamos aos nossos convidados de hoje. Boa noite, Alex. Boa noite, Caio. Boa noite, Matheus. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui na Rádio Folha. E dessa vez, eu sobretudo, em especial, porque estou à frente desse trabalho com os meninos. Agora com eles, oficialmente, à frente desse grupo de choro Infanto Juvenil do Sesc Santa Mara. Alex, me diz uma coisa. Como você disse aí que é um grupo Infanto Juvenil. Então, para que o público tenha realmente noção de que infantilidade e que juventude é essa. Qual a idade desse pessoal que está aqui. Que está só aqui. Porque o grupo não veio em todo, não é isso? É. Hoje a gente está aqui com um número bem reduzido. O grupo, de uma maneira geral, tem cerca de 22 componentes. Que é uma orquestra. E a idade varia muito. Assim, a idade mínima é de cerca de 8 anos, de 8 a 17 anos. É a idade que compõe a grande maioria, né? Varia muito. Aqui a gente está apenas com três deles, dos meninos, né? Eu vou aqui reforçar também junto a eles, na percussão, no cavaquinho. E mais a média de idade é essa, entre 8 a 17 anos. E? Diz aí, Birene. Não, eu ia perguntar justamente, né? Lucas. Quantos anos o Lucas tem? Boa noite, Lucas. Boa noite. Eu tenho 14 anos. 14 anos. Mateus. Quantos anos o Mateus tem? Eu tenho 12 anos. E Caio? Caio é mais velho, né, Caio? Boa noite. Eu tenho 14 anos. 14 anos. É Lucas, o mais velho. Eu perguntei a Caio. O cara é o mais velho? Seu? Ah, mas eu não sabia que ele ia fazer o meximento, o povo ia fazer. Não é verdade, né? É verdade, né? É mais velho. Beio, coisas da juventude. É. Esses são os mais velhos do grupo que estão aqui hoje? Eles compõem o grupo, um subgrupo, digamos assim, mais veterano. Eles estão há bem mais tempo. Hoje o grupo tem recebido, a gente está com uns seis, sete componentes, novos, né, crianças novas, e eles, né, os que estão aqui, eles compõem o grupo dos mais veteranos. São os mais experientes. Isso. E como hoje é o dia de aniversário de morte, né, de João Pernambuco, nós estávamos conversando antes de entrar no programa, e aí o Caio, né, já se ofereceu para tocar uma música do João Pernambuco. Isso. Então, vamos aí. Afinal de contas, faz parte do repertório de todo um bom grupo de choro, né? Com certeza. É aniversário de morte de João Pernambuco, e Caio vai falar aqui para a gente um dos clássicos de João Pernambuco, uma das peças mais tocadas do repertório de João, e tem dezenas de, sei lá, de choros bastante bonitos e conhecidos. Mas esse, sem dúvida, é um dos mais populares de João, que é o Sons de Carregumes. Então, vamos aí. O Sons de Carregumes 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 O Sons de Carregumes